Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Mercado Livre. Entra agora na sua plataforma, no seu aplicativo, você poder financiar carro diretamente pelo aplicativo Mercado Livre. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito, Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro, que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Gente, já consta aí, já está disponível para vocês no Mercado Livre, você poder fazer financiamento de veículo diretamente na plataforma. Vamos à nota então. Mercado Livre financiará carros na plataforma. O Mercado Livre passa a oferecer financiamento de veículos em seu shopping virtual. O serviço foi disponibilizado no VIS, Veículos Imóveis e Serviços, unidade de classificados da companhia. Disponível para veículos anunciados por concessionárias e lojistas de automóveis, o financiamento está sendo oferecido de uma parceria da plataforma com os bancos Itaúni Banco e Santander. Sem diferença. Quanto às taxas para os empréstimos, o Mercado Livre diz que estarão disponíveis aos clientes as mesmas porcentagens que se encontram nas instituições financeiras, parceiras, junto aos lojistas, anunciantes. Cada banco faz sua análise de crédito do cliente e aplica uma taxa a ser praticada. Segundo o Mercado Livre, mesmo no período de pandemia, a procura por automóveis cresceu no marketplace. Somente no último mês de abril foram 40 milhões de buscas. Gente, navegando aqui pelo aplicativo do Mercado Livre, você vai encontrar novos e semi-novos. Clique então neste aplicativo e você vai encontrar, por exemplo, 0km, da Renault, da Kia e outros mais, Chevrolet e tal. Vamos clicar para vocês dar uma olhadinha em um desses carros, tá bom? Você vai ter acesso ao aplicativo onde você poderá clicar no veículo e fazer a simulação. Rapidamente terá uma resposta se foi aprovado ou não para você, o veículo. Então, esta funcionalidade vai entrar para vocês aí, tá bom? E aparece simule seu crédito. Agora você pode financiar o seu veículo escolhendo o quanto quer pagar por parcela. Então, abre esse pop-up para você em cima do veículo que você escolheu. No caso, eu cliquei em Hyundai Creta 2.0 Prestige Flex Automático 5 Portas. Então, está anunciado por R$113.990 e aparece a descrição do carro conforme vocês estão vendo e todas as informações, como por exemplo, o WhatsApp, perguntas que você pode fazer, tirar dúvidas, preço de referência, tá bom? E vai mostrar para vocês também os bancos que você pode financiar, com quem o Mercado Livre trabalha. Aqui no caso, é o Itaú Unibanco e também o Santander, tá ok? Então, eu posso clicar, reservar, mas eu quero também fazer simulações. Então, eu posso ligar caso eu queira também. Mas no caso aqui, eu quero fazer então uma simulação. Então, eu clico neste botão que vocês estão vendo, simular, financiamento. Vai pedir para você o CPF, a data de nascimento. Neste caso, eu não vou fazer a simulação, por quê? Porque para não mexer com o meu score, tá? Então, é como se eu estivesse buscando por crédito e isso eu não vou fazer, tá bom? Então, eu estou mostrando para vocês que o caminho é esse. Colocando o CPF em nascimento e clicar então, ir para o simulador, automaticamente você tem a resposta de aprovado ou não. Se aprovar, você tem essa linha de crédito disponível pelo seu banco, no caso, o Itaú ou o Santander. Você não precisa ser correntista desses bancos, tá? Eles simulam também para quem não é cliente do Santander e também do Itaú, ok? Então, muito simples assim, fácil. Você pode fazer aqui a simulação do seu carro junto ao Mercado Livre. São vários tipos de carros dentro da plataforma do Mercado Livre. Inclusive, o crédito é liberado pelo Banco Itaú ou pelo Santander, tá bom? Então, está aí para vocês essa novidade. Baixe o aplicativo Mercado Livre, a mesma empresa é Mercado Pago. Você tem essas informações junto ao aplicativo, tá bom? Lembrando que nós não estamos incentivando vocês a abrirem conta no Mercado Livre, e tampouco fazer empréstimo para comprar o carro aqui pelo aplicativo. Apenas uma nota de informações para vocês que são inscritos no nosso canal Cartões de Crédito Altair. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Carlão dos Estados Unidos, meu amigo. Tamo juntos, firmes e fortes, meu irmão. Daniel Santos, um grande abraço. Felipe Espíndola, um grande abraço, meu amigo. Francisco Pereira, um grande abraço. Jean Farias, um grande abraço para você também. Henrique Moto X Representações, um grande abraço para vocês, tá bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.